Meu nome é Bruno Michel, tenho 31 anos, sou advogado, sou do Rio de Janeiro, capital, não trabalho há algum tempo na área criminal. Estou caminhando para concurso público já há 3 anos, nessa luta diária, só quem sabe que é concurseiro sabe como é que arda a caminho de concurso, prova, reprovação, mas continuo na luta. Eu decidi estudar para o concurso por influência do meu sogro, ele é agente federal, e ele já me direcionou muito à carreira policial, bem como quando eu passei a estudar para a UAB no final da faculdade, eu me encantei com o Direito, passei muito tempo na faculdade não estudando, não querendo nada. No final da faculdade, quando eu comecei a estudar, eu comecei a gostar do Direito e eu decidi que estudar para concurso não era tão sofrido assim. Se eu soubesse, eu tinha pensado duas vezes. Mas estou caminhando, estou gostando, amo o Direito e pretendo continuar até o final. Eu não me vejo trabalhando em outra área, não consigo me ver trabalhando com Direito Civil, com Direito Empresarial, eu amo tanto a parte condicional e Direito Penal e Preciso Penal. Eu pretendo caminhar o resto da minha vida trabalhando nessa área. É a primeira experiência por prova oral, nunca passei por essa experiência, realmente é diferente, é um estudo diferente. Às vezes a gente tem o conhecimento técnico, a gente saberia expor isso no papel, mas para falar, tentar concatenar as ideias não é tão simples como a gente imagina. A minha experiência hoje foi muito boa, não imaginava ter um impacto com relação à argüição, a gente imaginava ser uma coisa mais tranquila, mas realmente foi bem próximo à realidade, aquela sensação de prova, nervosismo, ser submetido à análise de uma banca com os mesmos critérios da banca oficial, que seria a banca do Sebrast, da SESP, traçou pontos importantes para o que eu devo analisar, o que eu devo estudar, o que eu devo me atentar. Estou saindo mais confiante, a banca me deu um retorno muito grande, que eu não preciso ficar tão desesperado, que a parte da minha postura é mais importante até do que o conteúdo, os dois são tão importantes, mas eu preciso me preocupar também com a parte da postura, ficar tranquilo, coisa que antes desse evento eu não tinha essa percepção. Eu cheguei no estúdio, aqui no prédio do Estratégia, aproximadamente uns 7, 7 e meia, participamos do teste do Covid antes de iniciar as argüições, de manhã as palestras foram muito boas, fonoaudiólogas nos orientando, a melhor forma de nos falar, nos portar. Nós tivemos também a psicóloga, que nos orientou, a forma de controlar a ansiedade, controlar a respiração. Depois, os delegados da Polícia Federal, os agentes da carreira, dando uma orientação, como será após a nossa aprovação, dando tranquilidade. E depois, após o almoço, os simulados, as argüições, que também saí daqui muito satisfeito. Hoje, um dos pontos mais importantes foi a reunião dos colegas, pessoal de todo canto do Brasil, pessoal do Sul, pessoal do Norte, e essa experiência de a gente trocar ideia, trocar experiência, é muito boa. Às vezes a gente no cantinho lá da nossa casa, acho que é só a gente que está sofrendo, a gente vê que tem muita gente passando pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Quando se fala em PDF, a gente lembra do Estratégia, ele que praticamente surgiu nessa ideia de estudo, tentando facilitar, buscar aprimorar o candidato, facilitar o concurseiro. E, principalmente, os resumes são ótimos, pontuais, no local certo para o concurso certo. Eu acho que o mais difícil são as reprovações. Quando você pega a primeira, você pega a segunda, a sua relação com a família, que espera que você passe, todo mundo acredita em você, principalmente da família, sua mãe acha que você é capaz. Mas não é tão simples a gente explicar para as pessoas que é o curso público hoje, não é como um emprego, não é simplesmente uma entrevista de emprego. Tem milhares e milhares de pessoas correndo atrás, essa que tem sido a minha maior dificuldade, a relação com os familiares e a cobrança que a gente tem de nós mesmos em tentar mostrar o resultado para a família, que tanto às vezes investe, apoia na gente, e a gente tomando pancada. Foi um alívio essa aprovação da PF, mas ainda faltam algumas etapas. Eu admiro muito a instituição da Polícia Federal. Meu sonho sempre foi ser delegado. Eu nunca me imaginei na Polícia Federal, porque eu olhava a Polícia Federal como uma instituição muito além da minha capacidade. Eu me dedicava, a maior parte do meu tempo, me dediquei para a Polícia Civil. Eu acreditava que seria uma entidade mais fácil, um concurso mais fácil de eu passar. conseguir a aprovação da Polícia Federal e realmente está sendo um sonho. Bom, a primeira dica que eu acho que eu pudesse voltar, falar para mim, quando eu estivesse começando, é focar numa carreira, não ficar fazendo um milhão de concursos, achando que é tão simples assim o concurso. Quando você direciona uma carreira, é muito mais fácil de você conseguir a aprovação. Ler muito a lei, acho que todo mundo fala isso para o concurseiro, ler muito a lei, que a gente renega um pouco no início, a gente não dá crédito. Acho que seria os dois principais pontos, que eu pudesse fazer isso no início, que eu fiquei muito tempo batendo cabeça, só assistindo videoaula, que às vezes isso não vai dar aprovação. Você precisa fazer muitas questões e ler muito a lei. Música 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 Abertura